Eu vou ser pai, e é claro que eu não faço ideia de como trocar uma fralda. Eu não sei nem como colocar uma fralda. Eu vou ser pai, é claro que eu vou ter que trocar o armário inteiro por camisas polo, sapatênis de camurça e bonés de agropecuária. Eu vou ser pai, e é claro que nunca mais vão me perguntar como é que eu tô. Vão me perguntar, como é que tá tua filha? Eu vou ser pai, é claro que eu vou ser completamente controlado por uma recém-nascida sem ela falar uma palavra sequer. Eu vou ser pai, e além de carregar a bolsa da minha mulher, agora eu tenho que carregar as coisas da minha filha também. Eu vou ser pai, e é claro que eu vou assistir o parto da minha filha. Desmaiado, mas estarei presente. Eu vou ser pai, e é claro que eu vou continuar tirando sangue na salinha infantil, porque pai é exemplo. Eu vou ser pai, e é claro que em algum momento eu vou confundir a ração dos cachorros com a mamadeira da criança. O vídeo que você assistiu foi uma produção de 40 segundos, e eu preciso de um minuto para monetizar no TikTok. Então me assista dançando até o final do vídeo. Pronto. Agora deu. Eu vou deixar o vídeo. Eu vou deixar o vídeo.